Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui a ensinar vocês a pintar um porta-panetone Essa é a casinha Você vai decorar sua mesa de Natal Vamos lá pessoal, aprender a pintar? Aqui eu dei duas de mão de base acrílica Você dá a primeira de mão, lixa, tá? Com a lixinha Depois você vem e dá a segunda de mão Depois da segunda de mão, nós vamos começar a pintar Então eu tô usando a tinta creme Eu vou pintar toda a casinha com essa tinta creme Agora vem com o rolinho pra tirar a marca do pincel Agora nós vamos secar Já dei as duas de mão da tinta creme Dentro também já dei Agora eu vou fazer uma chuvinha americana, tá? Aí você coloca a tinta, diluindo um pouquinho de água Ó Bom, agora tá a chuvinha americana, agora é só secar Agora nós vamos fazer a decupagem Eu já recortei aqui a janela Janela e portinha Então vamos fazer agora a decupagem Colocando a porta e a janela Agora com a cola pra decupagem Nós vamos passar aqui, né? Vamos passar na portinha primeiro Aí divide direitinho o centro, tá? Onde vai pra por a portinha Agora com o saquinho plástico E um paninho você vai do centro pra fora Pronto, a portinha Agora a janela A mesma coisa Divide mais ou menos a janela Vamos colocar assim Pra gente ver mais ou menos onde coloca a janela, tá? Porque se você não coloca pode ficar muito alta assim, tá bom Agora coloca no centro Divide assim mais ou menos, mede Com o dedo mesmo já Pronto Verifica se tá coladinho, tá? A portinha, a janelinha Vamos pro outro lado da outra janelinha Tá ponto de decupagem, né? Agora vamos fazer uns matinhos aqui Umas plantinhas aqui do lado, tá certo? Então, com esse pincel Você vai fazer uns matinhos Pra ficar com a tinta verde Com um pouquinho de tinta vermelha Aí nós vamos fazer Umas florzinhas Vai batendo de leve Isso você vai fazer em toda a foto da casinha Agora nós vamos secar Eu já fiz um matinho Em volta de toda a casinha Coloquei a decupagem Por dentro já tá pronto com a chuvinha americana Agora nós vamos fazer o telhado O telhado também eu já fiz por dentro Com a chuvinha americana Usei no telhado a tinta cerâmica E na chaminézinha eu usei a tinta marrom Agora nós vamos usar a tinta acripuf Pra fazer o efeito de neve Então a tinta você for fazer isso aqui Como se a neve estivesse escorrendo Essa tinta ela tem que expandir com calor Se eu tivesse agora aqui um soprador Eu poderia estar usando o soprador neste momento E ela ia crescer, ela ia expandir Mas como eu não vou usar o soprador Eu só posso esperar ela secar Só depois de 24 horas que eu vou poder colocar o secador Porque se eu for colocar o secador agora Como o secador ele tem vento Ele vai soprar, ele vai espalhar a tinta, entendeu? Então vai espalhar essa tinta branca Então se fosse um soprador Se você tem na sua casa um soprador Pode ser agora nesse momento Acabou de colocar a tinta Você pode pôr o soprador Olha, eu tenho essa aqui já pronta Já tá seca Então depois dela seca Depois de 4 horas você vem com o secador Então você vai fazer isso aqui em volta de toda a tinta puff Mas com o secador bem forte Então tá pronta a nossa casinha Eu finalizei ela com verniz geral Pra proteger a peça E depois você pode estar limpando E aqui é a mesma coisa Depois da tinta você vai passar o verniz geral Tá em toda a caixa Dentro eu não uso nenhum tipo de verniz Porque aqui a gente vai guardar o que? A gente vai colocar uma comida Um sequinho Olá pessoal, gostaram do vídeo? Se inscrevam no meu canal Dá um joinha Se vocês tem alguma dúvida Deixa um recado aqui no comentário Se não tiver também Pode deixar aqui um comentário, ok? E a lista do material desse vídeo Vai tá no meu blog, ok? Então tchau pessoal! Como é que vai se chamar? Pessoal, dá um branco Dá um Ó Se eu não começar de novo Tá aqui Tá aqui Tchau 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 Tchau.